Olá pessoas, eu sou o Suarza e bem-vindos a mais um Poligal Pocket. E no Poligal Pocket de hoje eu vou falar de um assunto que é muito comum para quem acessa a internet diariamente. Eu vou falar de memes. Sim, memes. Você sabe o que é o meme? Meme é um termo grego que significa imitação. Já na internet, o meme se refere a um fenômeno onde uma pessoa, vídeo, imagem, frase, uma ideia, música, hashtag e sei lá mais o que, viraliza, fica muito popular entre os usuários da rede. Alguns memes nasceram com base em pessoas ou personagens de filmes ou TV. Por exemplo, o meme do Ui 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 foi baseado na reação do astrofísico Neil deGrasse Tyson. Na ocasião, o físico se mostrava impressionado com os feitos de Isaac Newton antes dos seus 26 anos de idade. E aquele meme do Hum, nada mal? Bom, esse aqui já foi inspirado na reação surpresa de Barack Obama durante uma visita oficial ao Reino Unido em 2011. E é aquele meme do Face Palme que geralmente a gente usa quando assiste uma cena de vergonha alheia, por exemplo. Tipo, putz, que merda. Bom, essa cena foi capturada da série Star Trek, a nova geração. E mostra o nosso querido Capitão Picard com a mão na sua cabecinha lisa. Já o meme do Por que você não? Bom, esse meme foi inspirado no mangá, olha só. O mangá se chamava Gents e a cena em questão foi capturada no capítulo 55. Sabe aquele meme do Troll Face? Sabe como ele nasceu? Olha só. O ciclo do site Kinou Your Meme foi baseado no desenho do Super Mouse. O autor do desenho, Wayne Clans, estava tentando desenhar o personagem. E o resultado foi esse aí que você está vendo. É, o rascunho do cara ficou muito mais famoso do que se ele tivesse acertado realmente o desenho do Super Mouse. E para finalizar, vou falar aqui do meu preferido, o Doji. O professor japonês Atsuko Saku. Nossa, Atsuko Saku parece que está coçando o saco, mas enfim. Ele publicou em seu blog fotos de um cachorro que ele tinha apanhado na rua. Segundo o site Kinou Your Meme, o cachorro se chama Kabuzu e é da raça Shiba Inu. Ele ficou popular na internet por causa de se olhar com sobrancelhas levantadas e junto com a sua posição das patas. O conjunto disso tudo fazia parecer que o cachorro estava posando para a foto. E dessa foto surgiram várias versões desse meme, que você está vendo aí, uma mais engraçada que a outra ou mais sem noção que a outra. Enfim, Explica o Pó que está ficando por aqui. Se você gostou dessa explicação de memes, não se esqueça de dar uma curtida aí embaixo no vídeo. Não se esqueça também de acessar a nossa página lá no Facebook e de acessar o www.poligonotas.com, o site que é atualizado toda hora, todo momento e todo instante. E se você gosta de assistir live, se você quer ver os poligonotas ao vivo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal lá na Tweet TV. Vai ter um link aqui embaixo para você poder se inscrever no nosso canal lá na Tweet TV. E assim você poderá assistir ao vivo os poligonotas pagando o mico. Enfim, poligonotas, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho